Olá meus amigos, olá minhas amigas, como é que vocês estão por aí? Fala comigo, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês Pessoal, hoje eu estou aqui debaixo dos pés de manga aqui, como vocês podem ver Aqui ó, tem algumas jataí, caixa de jataí minha aqui E eu vou estar abrindo aí, mostrando para vocês, duas caixas de jataí que estão com bastante mel Eu vou estar mostrando para vocês aí, já convido pessoal, a vocês deixarem o joinha Assistirem o vídeo até o canal, que isso é muito importante, ajuda o nosso canal a estar crescendo aí, tá bom? Deixa o joinha, você que não é inscrito, se inscreve por gentileza aí Ajude o canal Ricardo Cândido, venha fazer parte dessa família Vamos ali para o vídeo Pessoal, bem sombreado A abelha já está aí, gosta de bastante sombra Estou aqui debaixo, olha que beleza esse pé de manga aqui Esse pé de manga, para quem conhece, é a manga espada É um pé de manga espada, aqui tem um pé de tamarindo Outro pé de abacate, pé de banana Eu vou estar mostrando aí para vocês uma abelha Aqui tem uma caixinha também, é uma das primeiras caixinhas Que eu construí Porém elas estão produzindo mel aqui, mas fica mais difícil para tirar E o mel que tem aí eu estou deixando para elas mesmo, ainda não tirei Provo muito pouco mel Provo, às vezes não gosto de ficar mexendo que eu tenho dó, acabo ficando com dó Aqui tem outra, outra abelhinha, essa daqui já é um modelo ímpar Que está com ninho sobre ninho Já que um dia já pode ponhar Pode estar colocando uma terceira melgueira Aqui ó Uma outra Já está aí Está com ninho sobre ninho Eu coloco essa fita crepe aqui pessoal, quando eu transfiro ela para a caixinha Eu coloco essa fita crepe aí para estar ajudando elas A vedarem as frestas aí, porque se deixar assim Tem uma mosquinha aí que entra dentro da colmeia após transferência Bota umas larvinhas lá Em questão de horas ela já devorou toda a colmeia e você acaba perdendo Aqui ó, uma outra Uma outra caixinha bem rústica Essa daqui também eu abro mesmo só para provar O mel é um enxame forte Tem uma abelhinha aí na porta Entra de manhã elas estão pouco ativas Vou estar mostrando outra aqui Que é uma das primeiras caixinhas que eu tenho E é uma caixa grande para a abelha já estar aí Mas eu fiz uma repartição no meio E elas se adaptaram bem Aqui está a entrada Aqui está a entrada Eu vou estar abrindo aí Deixa eu dar um Vou estar abrindo aqui com vocês Essa aqui é uma caixinha bem rústica pessoal Aqui eu só tiro o mel mesmo Um pouquinho só para a gente provar Quando está eu, minha filha Algum amigo que vem no sítio Que quer conhecer a abelha já está aí Sentiu o gosto É uma caixinha bem rústica essa aqui Mas porém está bem Vou estar abrindo aqui Coloquei uma cita crepe Coloquei tipo um acetato Um papel, um plástico acetato Olha como é que elas vedaram bem isso aqui Estou abrindo já Tirar daqui que já não tem quase serventia mais E aí pessoal Elas vêm enchendo de mel Para vocês verem É uma caixa grande Que eu fiz na época Não tinha muita experiência Depois você vai estudar Vai pesquisar Vê que é uma caixa grande Já está aí Não precisa de caixa grande não Olha por onde elas entram Elas fizeram um túnel Isso aí é tudo própolis Que elas protegem Cera e própolis Aqui ó Isso aqui é o própolis Que eu uso para fazer A loção atrativa Para colocar nas iscas Estão enchendo os potinhos de mel Aqui ó Esses potinhos aqui É tudo pólen Tudo cheio de pólen Elas vão estar enchendo aqui Aqui ó Mel Potinho de mel Aqui ó Aqui outros já estão cheios Já estão fazendo mais Aqui é o ninho Esse meio aqui é o ninho Aqui é onde que está o ninho Agora vai começar a florada Está seco Um pouco seco aqui Então elas estão Um pouco mel Mas tem bastante Até lá embaixo Tem bastante ó Que não dá para ver direito Deixa eu estar abrindo a outra Ali para mostrar para vocês Deixa eu fechar aqui O grano Isso aqui é uma caixinha Bem rústica Pessoal Essa daqui já é uma caixinha Diferente ó Ela está com um módulo aí Os ninho está lá embaixo E aqui em cima Elas só fizeram mel Olha a quantidade Dessa caixinha de mel Aqui ó A diferença Como é que está Esse enxame aqui Esse enxame Quando eu capturei Eu não dava nada Para ele Ele era bem fraquinho Hoje é um dos maiores Enxame que eu tenho Também um enxame forte Lembrando aí Pessoal Já está Vai indo para Esse enxame aqui Já está indo para 3 anos Que eu Vai completar 3 anos Que eu estou com eles aí Esse daqui Eu não tirei mel deles ainda não Eu fico com dó De ficar mexendo E tirando mel deles Eu deixo para elas Para ela consumir Outra coisa que eu falo Pessoal Quem tem abelha Já está aí Não abrir Na época do frio Ficar abrindo Vocês podem matar O enxame de vocês Porque descontrola A temperatura Hoje eu estou abrindo Na parte da manhã Mas embora Esteja bem Bem quente Então é Então é Então não tem tanto problema Mas o certo é a gente evitar De ficar abrindo a caixa delas Está mostrando uma coisa interessante aqui Elas fugiram tudo Esse daqui que vocês estão vendo É tudo formiga Teve algumas formigas aí Que andaram visitando ela aqui E elas combateram Combateram as formigas E grudaram tudo aqui na entrada Com cera Com cera e própolis As bichinhas A gente pensa que é frágil Mas não é frágil não As bichinhas são encrenqueira Deixa eu ver se eu abro Outra caixinha ali pra vocês Aqui eu tenho uma também Aqui vai fazer um ano ainda Não tem um ano que eu capturei ela Aqui tem outra Tem outra Vou estar abrindo aqui pra vocês Essa daqui já está com mais abelhinha na entrada Deixa eu ver se eu consigo filmar Aqui por causa da claridade está ruim A claridade não está ajudando não Elas voaram Deixa eu abrir aqui pra vocês Se eu tirar essa estelha aqui Já volto Só vamos estar abrindo também Está bem propulizado A proteção dela Aqui ela está com Um ninho e um sobreninho Olha a quantidade de mel que tem aí Olha a quantidade de mel Olha a quantidade de mel Vou colocar aqui Aqui é mel pessoal Mel Mel E aqui o pólen Olha a quantidade de pólen Aqui pessoal Pra quem não conhece Isso aqui são os discos de cria Isso aqui são os discos de cria Isso aqui são as larvinhas com filhotes Que está aí Tem os ovos Depois transformam em larvinhas Pra nascer Já está aí Esse daqui é o último disco de cria Elas estão construindo e a rainha está vindo botando aqui Está colocando os ovinhos aqui Esses abertos aí Elas estão terminando de colocar Aí a rainha vai vir Vai colocar o ovo E elas vêm e fecham Olha a quantidade de mel Isso aqui rompeu na hora que eu abri Esses outros aqui no meio Aqui Está vendo Já está aí saindo lá de dentro Lá elas estão vindo com mel Tem dois aí que estão abertos Que elas vão encher de mel Aqui já está na hora de eu De eu colocar uma melgueira aqui em cima Está na hora de eu subir uma Uma nova melgueira aqui Para ver se elas enchem de mel Por que eu coloco a outra melgueira aqui igual a essa? Porque se elas encher de mel Pessoal Esse mel aqui Eu não mexo Que é de consumo dela Para ela tratar do cilhote E consumo da Da colmeia Eu não mexo Aí eu faço uma terceira Ninho e sobre ninho Com um espaço interno de 12 por 12 aí Aí ela Acho que aqui tem 7 centímetros 6 ou 7 centímetros Não lembro agora Aqui ó 6 ou 7 centímetros Por 12 12 por 12 Aí se elas encher O outro que eu colocar aqui É o outro módulo que eu colocar aqui E aquele módulo lá Eu posso retirar Para consumir o mel E esse aqui eu não mexo Não mexo na estrutura do ninho E nem no alimentos que ficam de reserva para elas Deixa eu estar fechando aqui de novo Que já Estressa muito elas Foi mais um vídeo aí Meu dia a dia no sítio Hoje aí com as abelinhas Mostrando mais um pouco da abelha jataí Mostrando por dentro a colmeia da abelha jataí Jataí aí Jataí aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá aquele joinha aí Curta, compartilha Indique para os amigos No canal do Ricardo Cândido aí E mais uma vez aí Meu abraço aí Ao Joey Columbus Joey aquele abraço meu amigo Aos inscritos e não inscritos Sintam-se abraçados pelo Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus Gratidão e paz a todos vocês Que Deus na sua infinita bondade Continue nos abençoando e nos protegendo Vamos que vamos Bora pegar pegando Com Deus no comando sempre Vamos ali Bora incomodar Firme, forte e bonito